Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, deixa eu dar uma satisfação para vocês. Eu estou trazendo uma série de hidratações, de cuidados que eu tenho com o meu cabelo aqui no YouTube, porque eu recebo lá no meu Instagram diariamente perguntas de vocês que têm notado a diferença do meu cabelo. Então, vocês me perguntam muito o que eu faço, qual o tratamento que eu estou usando para que o meu cabelo está se desenvolvendo tanto. Então, vocês querem saber o que eu ando fazendo com os meus cabelos. Então, eu resolvi gravar todas as vezes que eu vou cuidar do meu cabelo, eu resolvi gravar e mostrar para vocês. Então, por isso que eu estou trazendo esta série de vídeos aqui para o canal sobre hidratação capilar, tá bom? Se você gosta de vídeo como esse, se você gosta dos vídeos que eu posto aqui no canal e ainda não está inscrito aqui no canal, clica aqui no botão de inscrever-se e ativa o sininho das notificações, que assim todas as vezes que eu postar vídeo novo aqui no canal, o YouTube te notifica e você já pode vir assistir. Se você gosta do vídeo também, não se esqueça de deixar o seu joinha no vídeo, porque isso me ajuda muito, tá gente? Isso você mostra para o YouTube que você gosta dos meus conteúdos e assim o YouTube vai indicar os meus vídeos para mais pessoas. Então, eu te ajudo e você me ajuda deixando o joinha no vídeo, tá bom? Então, gente, os meus cabelos de hoje já é o resultado do tratamento que eu fiz hoje no cabelo, tá? Então, esse já é o resultado. É assim que ficou o meu cabelo depois do tratamento que eu fiz, que eu gravei e mostrei aqui para vocês, tá? Então, já estou aqui mostrando já o resultado. Eu gostaria de virar de costas para vocês verem o resultado, mas eu estou trepada em cima de um banquinho minúsculo e eu não estou conseguindo me movimentar em cima dele. Eu subi no banquinho para ficar a altura da câmera. Ui! Eu estou dentro do meu banheiro, viu gente? Eu vou tentar virar aqui devagarinho. Ó, ui! Atrás. Gente, como que tá meu cabelo. Olha isso. Deixa eu virar. Olha. Gente, meu cabelo tá maravilhoso. Cada vez que passa. Gente, e esse resultado aqui do meu cabelo é muita hidratação caseira que eu faço, tá? Eu faço muita hidratação caseira. Na verdade, pro crescimento também eu uso as vitaminas, que eu vou fazer um vídeo aqui mostrando para vocês as vitaminas, falando um pouquinho das vitaminas. Eu uso as vitaminas e também uso muita hidratação para dar brilho, né gente? Para deixar seu cabelo macio. Vocês precisam tocar no meu cabelo para vocês verem a maciez que está esse cabelo depois desse tratamento que eu ando fazendo. Então, é isso gente. Sem mais delongas, vamos ao vídeo? Bom, então, hoje, agora é nove horas da noite. Eu acabei de tomar banho, lavei os cabelos, né? E agora eu vou aplicar esses dois produtinhos aqui, ó. Esse tônico de alho da gota dourada e depois eu vou aplicar esse aqui, ó. O minoxidil. Esses dois produtinhos eu uso eles juntos. Um dia sim, um dia não. Que dá mais ou menos três vezes por semana, tá? Então, agora de noite eu vou aplicar esses dois produtinhos e vou deixar agindo no cabelo. Amanhã, na parte da manhã, eu vou hidratar e aí depois eu mostro para vocês o resultado. Primeiro, eu vou usar esse daqui, o tônico. Deixa eu tirar a toalha aqui, né? Se você não tiver inscrito no canal, já aproveita para se inscrever. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações que eu vou estar sempre trazendo vídeos diferentes aqui para vocês, mostrando para vocês os cuidados que eu tenho aqui com os meus cabelos e que está fazendo com que eles estão crescendo e desenvolvendo, pararam de cair. Quem me acompanha desde a cirurgia sabe que eu fiz a cirurgia de esterectomia e ofurectomia e isso causou muita queda no meu cabelo. Tive uma queda grande e estou desembaraçando, tá, gente? E aí eu comecei a cuidar, usar os produtos, fazer hidratação, usar os produtos antes de queda e o meu cabelo, gente, ó, parou de cair e olha como que está crescendo. Ele está crescendo como nunca, gente. Meu cabelo está crescendo como nunca, está crescendo muito. Eu mesmo fico admirado, admirada com o resultado que eu estou tendo com os meus cabelos, com o tratamento que eu tenho aqui, o resultado que eu tenho. Eu fico admirada de ver. Então eu vou fazendo isso, ó, aplicando, passando em todo o couro cabeludo. Agora eu vou aplicar o minoxidil. Esse minoxidil, gente, eu compro ele no aplicativo. Eu vou deixar aqui pra vocês o aplicativo. Se caso vocês queiram comprar, eu compro uma caixinha com seis. Ó, aqui tem... passou um pouco de 1ml. Eu vou aplicar esse. Ó, faço isso. Esse medidor já vem no vidrinho, já vem na caixinha do minoxidil, tá? Ó, agora eu vou aplicar a segunda vez. Eu aplico três desse, tá? E eu gosto de colocar bem aqui na frente, ó. Porque aqui na frente é o lugar dos cabelinhos. Ó, terceiro. E já tá na hora de eu retocar. Meu minoxidil que já tá acabando. Agora é só massagear bem. Pronto, gente. Agora eu vou fazer crochê pra dar tempo pra ele secar. Depois que ele secar, aí eu amarro. Eu amarro bem aqui no alto da cabeça. E amanhã eu hidrato. E pronto, gente. Meu cabelo tá cuidado. Então, ó. Um beijinho. E até amanhã. Oi, gente. Bom dia. Já é um novo dia. E agora eu vou hidratar os meus cabelos. Eu ainda tô com o minoxidil e o tônico de alho na cabeça, tá? Nos cabelos. E como eu lavei ontem já o meu cabelo, então agora eu vou diretamente hidratar. Eu fiz aqui a minha máscara de hidratação, ó. Eu já mostrei pra vocês como fazer essa máscara. Eu vou deixar aqui em cima. Lincado aqui em cima, no izinho, pra vocês. Pra você ir lá ver como eu fiz essa máscara aqui. Ela é de babosa, tá? E eu vou deixar também o link desse vídeo da hidratação aqui na descrição. Se você quiser ir lá ver como eu preparei essa máscara aqui de hidratação, você vai lá ver. Pra você fazer também, se você não viu o vídeo, tá? Então, agora eu vou hidratar. Não precisa lavar de novo, que eu já lavei ontem à noite. Agora é só aplicar a máscara de hidratação. Se você quiser, você pode dividir o seu cabelo em mechas. Pra ficar mais fácil pra você aplicar. Eu só divido, assim, duas partes mesmo. Ó, uma pra cá e outra pra cá. E aplico. Sempre desembarasso meu cabelo com os dedos mesmo. Eu uso mais os dedos, gente, pra pentear o meu cabelo. Sempre tô penteando o cabelo mais com os dedos. Bom, então vamos lá. Gente, essa preparação ficou bonita, hein? Fofinho, fofinho, parecendo chantilly. Tão delicioso que ficou. Babosa. Olha. Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E finalizo com o condicionador e depois o leave-in, que é o creme de pentear. E aí pronto, gente. O cabelo tá bonito, hidratado, sedoso, brilhoso. Você acaba com pontas duplas. Enfim. É maravilhoso essas hidratações caseiras. Eu aconselho você que faça, viu? Não esquece de deixar o seu joinha no vídeo, se você gostou desse vídeo. E compartilha o vídeo, se for possível. Tá bom? Então é isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho